E ainda tem gente que joga CS 1.6? Sim, qual que é o problema? Todo mundo sabe que o CS 1.6 é um jogo antigo e extremamente ultrapassado. Mesmo assim, ele consegue manter uma base de jogadores ativos por mais de um motivo. Primeiro, é um jogo totalmente nostálgico, então até quem joga CS Cool, mas vivenciou o CS 1.6 em seu auge, às vezes volta a jogar CS 1.6 pra ter uma sensação de nostalgia, matar saudade. E há também aquelas pessoas que não conseguem rodar o CS Go ou então não conseguem rodar o CS Go em alto desempenho. E aí, optam pelo CS 1.6, que é muito mais leve. Mas é um jogo ultrapassado. Fato. Mesmo assim, merece respeito pela sua história e por tudo que construiu. É muito óbvio, se não fosse o CS 1.6, muito provavelmente não teríamos o cenário do CS Go hoje consolidado da maneira que é profissional em nível altíssimo. Então o CS 1.6 merece respeito. Mas é um jogo ultrapassado. Fato. Muito ultrapassado. Porém, se você tem o desejo de ver o CS 1.6 totalmente modernizado, eu apresento o mod Hellstrike. O projeto Hellstrike tem como objetivo tornar o CS 1.6 muito mais atual, deixando o jogo com a cara de um FPS moderno. Esse mod é totalmente inspirado no Incertity e no Code MW, que traz para o jogo novas skins, armas, mapas, classe de jogadores e addons. Addons para as armas. Além de uma movimentação e uma mecânica de jogo totalmente diferente da que encontramos no FPS da Valve. É insano. Confia em mim. Bem, para começar, vai aí um spoiler. Quando você inicia o jogo, você precisa escolher uma classe. Cada classe oferece um item específico que irá te auxiliar durante a partida. Então se você escolher a Marksman, por exemplo, você ganha uma granada que nada mais é do que uma câmera espiã. Você joga essa granada e onde ela cair, você consegue ter acesso e pegar informações daquela posição através de uma câmera. É algo sensacional, que deu super certo no Valorante e que na minha opinião torna o jogo muito mais legal. Tem muito mais coisas que eu quero mostrar para vocês sobre esse mod. Então se você tem interesse em conhecer essa modificação, que é sensacional, vem comigo, assista o vídeo até o final. Vou apresentar tudo, ensinar como baixar. E, óbvio, testar na prática. Vou jogar. Pleno 2022. Chega, rapaziada, chega. Esse meme já saturou. Mas, esse mês, quem depositar no CSGO.net utilizando o cupom PLENO, além de ganhar 40% de bônus, participa do sorteio de 3 butterflies Doppler, mais 2 M9 Doppler, 5 skins para 5 pessoas diferentes. CSGO.net, utilize o cupom PLENO e preencha o formulário que está na descrição. E vai que no começo do próximo mês, suistinha pita e... O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Avaliado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Vocês vão gostar muito desse mod. E ele traz novas propostas que a Valve poderia olhar com carinho, assim. Tem muita coisa aqui que poderia ser replicada no CSGO que não iria alterar em nada o estilo do jogo. Não iria regredir, enfim. Bem, pra começar, você vai acessar o link que está aí na descrição. Vai baixar esse arquivo. Lembrando que é uma modificação, mas você não irá alterar o CS1.6 da sua Steam. Então, primeiro, você não precisa do CS1.6. Segundo, o risco de vácuo é zero. É como se você estivesse baixando um novo jogo. Vai demorar um pouquinho, é normal, mas assim que vai chegar. Você vai descompactar. E, logo após, é só executar aqui, ó. O Hellstrike. O menu é muito semelhante ao do CS1.6. Afinal, né, é uma modificação do CS1.6. Na hora de criar um servidor, você tem várias opções de mapa. Vamos da CSG Dust 2. Que, né, a nossa criada do Dust 2 é o mapa que conhecemos. Não conheço, pelo menos por nome, nenhum desses outros. Aqui podem ser mapas inspirados em outros jogos. Vamos de Dust 2, que é a nossa casa. Bem, aqui temos o time da resistência, o time da intervenção, respectivamente, TR e CT. E aí, podemos escolher as classes. Riffleman, Magic, Marksman e o suporte. O de Marksman, que é aquela que eu falei no começo do vídeo. Eu vou começar falando da primeira novidade, que eu, particularmente, achei super interessante. E, na minha opinião, é algo que pode ser implementado facilmente no CSGO. Que é a opção de Addons. Nada mais é. Então, quando você abre o menu de compra, que, por sinal, é muito semelhante ao do CS1.6. Nenhuma novidade. Você tem ali a opção 6, né, que nada mais é do que melhorias que você pode acrescentar à sua arma. Então, por exemplo, eu posso colocar uma mira. Que, pra quem não tá ligado aqui no jogo, você não tem aquela mira padrão do CS. Você precisa acessar a mira secundária clicando com o botão direito do mouse. Então, caso o Pitching colocar o Addons 1, eu teria acesso a essa mira, que é muito mais precisa. Mas, pra quem tá acostumado e prefere o sistema do CSGO, você pode comprar essa segunda mira. A mira laser. Mira laser, nossa... E aí, você não precisará da mira secundária. O laser já irá te auxiliar. Eu não acho que, caso a Valve aplique essa opção de melhorias às armas no CSGO, ela deveria tirar a mira padrão do jogo e deixar apenas a secundária. Não, mas algumas coisas aqui poderiam ser, sim, aplicadas. Então, por que eu não posso comprar uma mira que já existe no CSGO ou na AUG, por exemplo? Por que eu não poderia comprar essa melhoria pra minha USP? É uma ideia. Comenta aí o que você acha. E se inscreve no canal pra me ajudar a bater o número de inscritos. Há outras ações interessantes, né, como o Supressor, que, no caso, é o Silenciador. Você pode estender o Pitch, por exemplo, né, comprar um pouco de balé extra. Você pode deixar a sua USP. Uma Super USP. E o jogo é bem satisfatório. Que tendência, cara! O jogo traz outra opção muito interessante, que é uma nova possibilidade de pegar informação. Então, no CSGO, todo mundo conhece, ou pelo menos deveria conhecer, o strafe. Que nada mais é do que uma movimentação rápida que você faz pra pegar informação. Então, ao invés de eu abrir aqui e ficar parado, correndo muito risco de, sei lá, morrer pra um AWP cravado ali no meio, eu posso fazer o strafe. Que é ir e voltar, ir e voltar. Pra pegar informação, né, como falo em diz, tirar uma foto e fazer com que o adversário erre o tiro. Porém, aqui nessa modificação do CS 1.6, você consegue fazer isso daqui, ó. Olha que louco. Nada mais é do que uma inclinadinha pra direita. Dá pra fazer também essa inclinadinha pra esquerda. E é muito simples. É só você apertar Shift, D pra direita, A pra esquerda. Olha que legal. Além disso, aqui você também consegue correr. Então, apertando Shift, o boneco corre. Mas... Ele vai cansar, vai ficar ofegante. E você vai precisar de um tempo pra recuperar essa energia e poder voltar a correr. Além disso, essa é a faca do jogo. Não é a Classic Knife. Também não se parece com nenhuma faca do CSGO. Parece a faca do CS 1.5. E aqui uma coisa que você, com certeza, não esperava. Exatamente isso. Você pode dar um chute no adversário. Tá apertando F. Você dá um chute. É, mano, bizarro. Não sei quanto isso dá de dano. Também não deve ser tão fácil vencer um oponente apenas um chute. Mas não deixa de ser algo interessante. Mas, quando você olha pra baixo, você não vê as pernas. Eu tenho certeza que vocês já estavam querendo saber disso. Não. Não tem perna no jogo. Guys, deem um ligue nessa C4. Que, na verdade, é uma maleta com uma bomba implementada. É bizarro. Mas chega a ser engraçado. É uma proposta diferente também. Que não muda nada na jogabilidade. Mas é engraçado. Bem, Ctrl, você agacha. Espaço, você pula. Mas, tem outra coisa muito legal que você pode fazer. Que é, literalmente, deslizar. Então, aqui no fundo, por exemplo, se você quer dar um pique no CT. Ao invés de só abrir ou abrir pulando, você pode abrir deslizando. Praticamente dando uma rasteira. E é muito simples. Você vai apertar o espaço, que é o botão de pular. Porém, junto do D, caso queira deslizar pra direita. E junto do A, caso queira deslizar pra esquerda. Então, você vai fazer isso daqui. Olha que bagulho louco, mano. Isso daqui pra dar um pique é sensacional. Então, você sabe que tem uma WP, por exemplo, travada na base. Você aperta, D, espaço. Enfim, vai aparecer muito mais rápido. Com a entrada do inimigo. É muito louco. E tem muita coisa legal, rapaziada. Por exemplo, se você compra a mira laser e aperta T. Você consegue ligar e desligar a mira laser. Eu não sei porque você desligaria massa. Tem essa opção. Pra quem está sentindo falta da HUD. Bem, o jogo só ativa HUD quando você aperta Tab. E aí você consegue um mapinha, ver suas granadas. Informações vitais, enfim. Outra parada muito interessante que você encontra no COD, por exemplo. É a possibilidade de você deslizar. Então, tô correndo aqui. Se eu aperto E, eu dou aquela deslizada marota. E tô no chão, cara. Tô deitado no chão. Eu talvez consiga utilizar isso como uma vantagem. Pra pegar um pixel um pouco mais seguro. Enfim, ter um pouco mais de facilidade na hora de controlar o recoil. Não deixa de ser muito interessante. Quem está acostumado com CSGO pode estranhar. Mas é bem legal. Outra parada diferente que deixa o jogo um pouco mais realista. Porém, muda completamente o que conhecemos hoje no CSGO. Bem, eu tenho 12 balas no pente. Caso eu dê 3 tiros, eu literalmente jogo fora um monte de bala. Então, o ideal nesse caso é que, para recarregar, eu utilize todas as balas do meu pente. Ou então, grande parte delas. Porque, ó. Estou com 3 balas mais 24 reservas. Se eu dou 3 tiros. 10. Eu joguei fora. Fez sentido pra vocês? Bom ou não, deixa o jogo mais realista. E pra quem ficou na dúvida de como utilizar a habilidade do Marksman. Bem, é muito simples. Se eu sou um jogador CT, eu venho aqui, jogo a minha granada. E aí eu consigo visualizar algum TR passando da porta pro fundo. Enfim, consigo checar aqui o escuro por completo. Pegar uma informação que pode ser muito importante pro meu time. Então, se eu joguei a granada e vi que não tem ninguém, eu já posso passar a cal. Ó, rapaziada. O fundo tá livre. Provavelmente será B. Vamos colocar mais um jogador lá pra reforçar o bombe. E pra quem acha que isso é a P? Não, porque os Terres podem usar isso também como vantagem. Então, os Terres poderiam, por exemplo, marcar o escuro aqui da região do fora. E só atacar após a granada do Marksman sumir. E aí eles fariam uma espécie de fake. Enfim, abre muita possibilidade. Eu acho super bacana e eu gosto. Vamos jogar um pouco aqui. Com bots mesmo. Só dá pra jogar com bots por enquanto. Vou colocar aqui alguns addons na minha USP. Vou chamar de USP, né? Não é uma USP específica, mas chamaria assim. A trocação tá intensa. Eu tô achando que essa mira laser não é tão precisa quanto parece. Não sei se eu ganho um pouco mais de precisão utilizando a mira secundária. Mas enfim. Tem um TR aqui. Parece o Vidal do Flamengo, esse TR. Beleza. Tô sem bala já. Vou dar uma cara já com o chute. Utilizar a habilidade de chute não é algo tão interessante. Pelo menos não parece. Desse modo do jogo que eu tô jogando, eu consigo renascer ainda no Raunt. Tem um sistema de launch defuse padrão. Eu posso renascer, porém eu não consigo comprar novamente, né? Afinal eu gastei todo o meu dinheiro já. Mas depois não tem que você renasce. É outra proposta. Vamos pegar os alemão, pode? Vamos pegar os alemão, pode? Já era. Ó, primeiro round é nosso. Agora eu consigo comprar outras armas. Então eu vou pegar uma M4-06, que me lembra uma Scout, pra ser sincero. Vou colocar um silenciador e um pouco mais de munição. Vou jogar aqui a nossa granada. Vem aqui pra ficar seito. Não joguei bem a granada. Era pra ter ido pro fundo, mas acontece. Eu não fiz nada, mano. O time jogou muito, eu não fiz nada, literalmente. Vou tentar pescar meio aqui. Vou até jogar a câmera pro outro lado. Não joguei bem novamente, mano. Que merda, hein? Putz, eu vou pegar essa arma, mas sumiu. Que zoado. F. F. Agora eu preciso da ajuda, rapaziada. A ajuda agora é bem-vinda. Vamos jogar a deitada aqui de Scout. Aqui faz muito sentido. Os caras vão ver, mano. E eu não tô muito bem, mano. Com pouca vida. Sem muitos caminhos. Será que dá pra matar o baralho? Sai, Vidal. Levou. Chute. Chute, papai! Chute, papai! O cara tem kid, meu mano. Vamos puxar um rifle. O que será mais interessante. Colocar uns addons. Colocar uns roupies. Colocar um suspensor. Colocar um... Vem aqui, estendido. Vai, 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 vai. Vou pegar esse fundo aqui. Me viu aqui? Vai por fora, velho. Desgraça! Desgraça! É diferente. É diferente de CSGO. É diferente de CS1.6. Por isso eu não tô acostumado. Mas é legal. Tem muita coisa interessante. Tem que ir outra? Será? Vou sair daqui, mano. Deixa eu jogar. Não deixa nem eu procurar pra ele certo. Ó, a bomba foi plantada. Temos 90 segundos pra ele defusar. Foi plantado no bombear mesmo. Aí me dá o... Acalmou, galera. Acalmou, galera. Acalmou, galera. Não vai acontecer. Ó o tamanho da C4. Ó o tamanho do malote. Depusado, depusado. Essa, no caso, é a WP. Não sei se sobrou o dinheiro pra comprar alguns Adams. Mas olha o tamanho da Alphi, mano. Que que é isso, mano? Errou. Eu vou dar o fora daqui. Pô, os bots são bons, velho. Os bots varam parede e tudo, mano. Caraca, mano. O pai jogou. O pai, eu falo, hein? Que que eu fiz agora? Estão me ligando aqui. Vocês não estão vendo o que eu estou jogando, não, galera? E os caras não vieram pro Bombe B, mano. Boa, 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 boa. Vai jogo esse rabo. Vai jogo. Alphi com silenciador. Isso eu quero ver. Isso eu realmente quero ver. Ai, mano. Galera. Putz, que habilidade legal, mano. Que negócio gostoso de ser utilizado. Ai, que habilidade. Vai, vida. Que isso? Realmente. Ó, acho que eu vi alguém aqui no meio. Nossa, pá, foi o meu time. Vai, vida. Tá, mano. Tá, mano. O cara tomou um tiro de alto e não perdeu. Ai, eu vou gostar um pouco, tanto quanto cobrado também. Mas é divertido. É divertido. É legal. Deu pra se divertir. Testei aqui. Gostei, rapaziada. Eu quero dar os créditos, antes de tudo, ao canal GVN. Porque foi lá que eu descobri esse mod. Óbvio que não foi ele que inventou. Criou. Mas ele apresentou. Eu vi por aí. Então o crédito veio ao GVN. E é isso aí, guys. Ó, eu tenho um sonho de ganhar essa plaquinha aqui. E pra isso eu preciso de 1 milhão de inscritos. No momento, faltam 230 mil. Eu sei que é bastante. Mas, se cada um tá vendo esse vídeo, se inscrever. E deixar o like no vídeo vai me ajudar bastante. Então se inscrevam aí no canal. É só um clique. Esse clique faz toda a diferença pra mim. E deixa o like no vídeo. Porque quanto mais like, mais o YouTube divulga o vídeo. E assim, a gente tem que mais pessoas e eu ganho mais inscritos. Então, você que já é inscrito, por exemplo, se dá o like. Me ajuda a ganhar novos inscritos. Então deixa o like também. É isso aí, mano. Estamos juntos. Valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Eu acho que é o 1337. Fá. Transcrição e Legendas Pedro Negri